Sejam bem-vindos ao Caverno Morcego, meu nome é Fábio e vamos para mais um episódio de Batman The Animated Series com a chegada de um grandissíssimo vilão do Homem-Morcego, um dos melhores. The Demon's Quest, ou A Busca pelo Demônio, é o 60º e 61º episódio na ordem cronológica e o 57º e 58º na ordem de exibição, sendo suas primeiras exibições em 3 e 4 de maio de 1993. Escrito por Denis O'Neill, Len Wein, com direção de Kevin Alturi, a animação foi feita pelo estúdio Tokyo Movie Shinsher. Na trama, quando Robin é misteriosamente sequestrado do campus universitário, Batman começa uma busca infrutífera, até que ele se surpreende com o súbito aparecimento na sua Batcaverna de Hazal Ghul. O Cabeça de Demônio revela que sua filha, Talia, foi raptada em circunstâncias similares às de Robin, sugerindo que as mesmas pessoas são responsáveis pelos raptos. Assim, Batman se une ao demônio para buscar o seu protegido e a filha dele. Entretanto, revelações serão feitas durante a trama, onde descobriremos a verdade sobre esses sequestros. Esse é um daqueles episódios vindos diretamente dos quadrinhos, uma adaptação direta de tramas importantes dos anos 70, que pega aquela fase do Denis O'Neill sendo o escritor do Homem Morcego, onde basicamente a gente vai ver uma adaptação da edição 232 da revista Batman, que foi publicada em junho de 1971, intitulado A Filha do Demônio, que tem a primeira aparição no Hazal Ghul nos quadrinhos deste personagem. Além de contar com o roteiro do Denis O'Neill, que também é o roteirista desse episódio, a história em quadrinho é apresentada através dos desenhos do Neil Adams e do Dick Giordano. Além disso, você tem a adaptação também na segunda parte de outro quadrinho famoso, que é a continuação de tudo que envolve os contos do demônio, que é a edição Batman nº 243, publicada em agosto de 1972, intitulada O Poço de Lazarus, também escrito Denis O'Neill, com os desenhos de Neil Adams e Dick Giordano. Bem como traz a adaptação da Batman nº 244, com a história O Demônio Vive Novamente, publicado em setembro de 1992, trazendo o famoso embate do Homem Morcego contra o Cabeça do Demônio no deserto. A primeira parte desse episódio, que divide em duas, é muitíssimo parecida com o primeiro quadrinho citado. É quase ipsilíter essa coisa, só tem uma mudança ou outra. Tanto é que o Denis O'Neill, que é o escritor do quadrinho, também escreveu o episódio, pelo menos acreditado. A diferença que a gente vai ver é na segunda parte, que essa realmente é uma mudança bem significativa em toda a construção para a gente entender os propósitos envolvendo os planos do Hazal Ghul e como o Batman acaba enfrentando este personagem. Ainda você tem cenas clássicas sendo adaptadas para os momentos aqui importantes, mas ainda assim você vai para um caminho diferente. Tanto é que no quadrinho, na primeira edição, nós temos um final onde o Batman acaba tendo a revelação de que o Hazal Ghul estava por trás de tudo, envolvendo inclusive o sequestro do Robin e que sua filha, Talia, estaria apaixonado pelo Batman. O quadrinho termina com um quadro da Talia beijando o rosto do Homem Morcego. Após isso, os quadrinhos vão mostrar toda uma saga de recrutamento do Homem Morcego tentando acabar com os planos do Hazal Ghul. Não é uma coisa da noite para o dia. Não são só duas edições para você contar toda a trama que envolve o cabeça de demônio. É nesse período, inclusive, que surge o Fósforos Malone, que é uma das identidades secretas que o Batman usa para se infiltrar no submundo de Gotham City. Então tem toda uma construção para chegar até aquele momento emblemático do Batman enfrentando o Hazal Ghul lá no deserto, sem camisa, bem como a apresentação do posto de Lazarus. Já o episódio acaba sendo um pouco mais enxuto em apresentar toda a saga do demônio, inclusive apresentando o posto de Lazarus já também na apresentação, no primeiro episódio que aparece, o Hazal Ghul. Você já coloca o personagem sendo mergulhado no poço, já entendendo um pouquinho como funciona o poço. E eu entendo que é uma adaptação honesta essa segunda parte aqui, né? Porque o quadrinho acaba trazendo alguns outros personagens que são elencados só para aquela trama, só aparecem naquele momento lá, enfrentando o Hazal Ghul e acabou. São personagens coadjuvantes bem aleatórios que nunca mais voltaram direito para os quadrinhos do Batman. Então é melhor você fazer uma coisa diferente ali para fazer sentido com o que você construiu no primeiro episódio. As minhas críticas são poucas e vão mais no segundo episódio dessa trama toda do Cabeça do Demônio, de como as coisas acabam se resolvendo ali em certas situações. Como o fato do Hazal Ghul sair do posto de Lazarus, ficar loucaço ali e simplesmente a Atalha dando um tapão na cara do seu pai, o negócio acaba se resolvendo. Ou mesmo quando a gente vê o Batman e Robin perdidos lá então na neve, de não sabendo para onde ir e chegando facilmente depois da Enterprises, uma subsidiária que existia naquele país. Enquanto o Denis O'Neill faz uma boa construção de ponto a ponto de como o Hazal Ghul e o Batman vão chegando nos locais que eles precisam chegar, o Leio Wenz já faz ali toda uma tratativa que me parece um pouco mais jogada. Até mesmo na investigação de como chegar até o Hazal Ghul, eles simplesmente descobrem que o Haz está no deserto Saara, mas o deserto Saara é gigantesco. Como é que eles conseguiram achar aquele ponto especificamente? Então eu entendo que o primeiro episódio é superior em relação ao segundo, mas toda a construção é muito bem feita da trama. Até a gente chegar em momentos emblemáticos ali, que é o fato do Batman, então descamisado, lutar com o Hazal Ghul. Esse é um dos momentos mais marcantes da cânion no Batman, quando realmente o Homem-Morcego tem que sair na porrada com o Haz, mas num duelo de espadas. Só uma pena que a gente não tem a famosa cena do Batman gritando o Haz com todo o seu pulmão ali dando socão no vilão tal qual é o final de todo o conto do demônio. Mas tudo bem, a gente entende como adaptação a necessidade de você ir por outro caminho. Até eu vi algumas pessoas cheirarem sarro do fato do Batman usar a máscara sem camisa, mas no episódio acaba sendo explicado que a máscara é deixada para o nosso protagonista como um sinal de respeito de honra. Não vamos desonrar, então, este inimigo. E o Hazal Ghul tem bastante respeito pelo Batman, chamando o detetive e querendo que ele fosse o herdeiro. O Haz ali tinha o objetivo de trazer o Batman para o seu lado, mas o Batman não vai, por isso que ele se torna inimigo do Haz. Mas em um primeiro momento o Haz falou Pô, eu queria esse cara do meu lado aí para a gente acabar com a humanidade, né? Pelo menos metadinha da humanidade. E esse é um vilão muito interessante criado pelo Dennis O'Neill e o New Adams que ele traz essa perspectiva, ele é um eco-terrorista. Ele é um cara que na verdade se importa com o planeta Terra, mas ele quer resolver o negócio de uma maneira mais extrema, ou seja, matando seres humanos. Os seres humanos estão contaminando o planeta, destruindo tudo. Essa galera é como se fosse uma espécie de vírus. Vamos eliminar a metade desse pessoal para a gente trazer um pouco mais de equilíbrio para o planeta Terra. Tudo isso sendo explicado no primeiro episódio tal qual são os quadrinhos. Por mais que o Batman rebata e fala Olha, não, o Bruce Wayne, inclusive se tratando da terceira pessoa, sempre tenta aqui fazer o reflorestamento dessas florestas que estão sendo derrubadas por seres humanos. A gente pode tentar de outra maneira. Não precisa matar todo mundo. Então você vê esse embate ideológico entre esses dois personagens, protagonista e antagonista. Haz o Gu é um grande personagem. É um personagem muito bem explorado nos quadrinhos. Eu gosto também das suas adaptações. E como notas de produção aqui, nós temos o fato que o diretor desse episódio, o Kevin Alturi, quando fez sua entrevista de emprego para trabalhar com o Batman da Animated Series, ele colocou uma condição para trabalhar com essa animação, que era fazer uma adaptação de Contos do Demônio para o Batman Animated Series. Segundo o diretor, ele sempre ficou impressionado com aquela cena do Batman descamisado, com o sabre, com a espada lutando com o Hazal Ghul. Sem capa nenhuma, só a calça, a máscara e bora lá. Ele realmente queria trazer uma adaptação de tudo aquilo. E esses quadrinhos são muito marcantes para a época, meus amigos. Realmente, tudo que foi construído pelo Denis O'Neill, Neil Adams e outros desenhistas, marcou a época. E lembrando, Batman Animated Series traz muito dos quadrinhos dos anos 70, com Neil Adams, Denis O'Neill, Steven Gohart, Marshall Rogers. Então, nada mais do que justo de que você adaptar, então, Contos do Demônio para essa versão do Homem Morcego. E, no final das contas, a condição foi honrada, então, e o Kevin Alturd conseguiu dirigir o episódio envolvendo este personagem. Então, nós estamos diante de um quadrinho marcante e, ao mesmo tempo, uma adaptação marcante, que fez um bom trabalho em honrar o Hazal Ghul e toda a construção do que envolve esse personagem, tal qual sua mídia original. Trazer o Denis O'Neill aqui, o Len Wein, então, para fazer todo esse trabalho de adaptação, realmente acaba sendo uma coisa importante também para você honrar os criadores desses personagens. E o que você acha desse episódio? Acha que é uma boa adaptação do Hazal Ghul? Honra o personagem? Gosta de tudo que foi feito em comparação aos quadrinhos? Dá lá com os comentários aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal com a playlist aí com as resenhas de Batman The Limited Series. Já são mais de 60 vídeos aí para você ver e comentar também. Deixa aqui nos comentários um emoji morceguinho e também o nome Hazal Ghul para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E foi.